Música Cultura é um dos eixos da Mostra Integrada de Profissões, Tecnologias, Cultura e Relações Comunitárias, a Profitex. A direita de quem entra no Centro de Eventos da UFSM fica a Rua das Artes, que é formada por cursos do Centro de Artes e Letras. O curso de Música usa de sua arte para atrair o público da Profitex. Então a forma que nós estamos chamando o público é através da música. Então nós estamos com alguns instrumentos aqui, a gente está tocando, convidando do público algumas pessoas que já são músicas e querem tocar também. E aí no momento que a gente termina uma música, a gente chama o pessoal. Bom pessoal, agora se vocês quiserem conhecer mais um pouco sobre o nosso curso, podem passar ali na Casa da Música aqui do lado, ou no Estúdio de Música e Tecnologia que a gente montou, para saber como é que funciona o curso, qual é a forma de ingresso e mais outros detalhes sobre o currículo e coisas assim. A Débora é estudante do Ensino Médio e veio de São Vicente do Sul. Ela aproveitou para tirar as suas dúvidas sobre o curso de música e participou das apresentações. Eu canto em dupla, né? Mas aí hoje a menina da primeira voz não pôde vir, daí eu vim. Um estúdio de áudio foi montado para mostrar aos visitantes como o profissional da área utiliza os recursos tecnológicos em seu trabalho. Ali a gente tem um estúdio montado, com sonorização estéreo e tal, e tem uma gravação já pronta. E a gente demonstra como o engenheiro de áudio, o aluno da música e tecnologia, vai estar trabalhando em cima dessa gravação para buscar um projeto final. O curso de artes cênicas trouxe apresentações artísticas e ensaios abertos para a Profitex. Uma intervenção de clowns divertiu o público na tarde desta sexta-feira, 24 de maio. Já o curso de artes visuais expôs o trabalho dos acadêmicos. Além disso, alguns professores trouxeram a sua aula para a mostra. Os alunos me convidaram e resolvi propor de fazer uma aula da disciplina de filografura do curso de artes visuais na Profitex para que os alunos, de maneira geral, do ensino médio, os visitantes conheçam um pouco dessa linguagem. A maneira das pessoas verem o que se faz realmente no curso, para poder escolher. O público ainda pode testar os seus conhecimentos em literatura e língua portuguesa através de jogos oferecidos pelo curso de letras. Música